Você não aguenta mais tanto lançamento da Wizards, mas também não gosta de ficar de fora das novidades, né? Então não se preocupe porque eu tô aqui pra isso, rapaziada. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um vídeo de Magic the Gathering aqui no canal. Mais um vídeo de notícias, um pouco de análise, uma review sobre a primeira coleção de 2024. Ravnica remasterizada, tá? Então, trazendo pra vocês informações sobre essa coleção, pra quem quiser ficar por dentro. Ah, Thiago, mas eu não vou comprar nada dessa coleção. Beleza. Ah, Thiago, legal. Fala quais as cartinhas que vão vir aí, porque talvez eu pegue uma ou outra cartinha. Beleza. Ah, Thiago, eu vou entrar o ano novo cheio de dinheiro. O cara mais é comprar uma box, me divertir, fazer unboxing, draftar com os amigos. Beleza também, esse vídeo aqui é pra vocês, pra vocês saberem o que vai rolar aí no começo do ano de 2024 no Magic the Gathering. Beleza? Antes de mais nada, eu vou pedir pra vocês, encarecidamente, pra gente começar bem esse ano. A gente não vai conseguir terminar o ano com 20 mil inscritos, mas vamos tentar começar o ano bem com 20 mil inscritos aí aqui no canal. Se inscreve aí, se você já for inscrito ou inscrita. Compartilha, né? Compartilha com um amigo, uma amiga, pede pra vir pra cá. Aqui a gente tem, cara, gameplay de Commander toda semana. Temos análises, muitas análises de tudo que acontece, todas as notícias que saem relevantes de Magic. A gente traz aqui muito unboxing, todas as coleções que saem. A gente traz todos os produtos aqui pra fazer unboxing, pra fazer review pra vocês. Então, enfim, muitas coisas aqui no canal, dicas, entre outras coisas. Bate-papo com uma galera legal da comunidade. Então aqui vocês vão encontrar muita coisa legal, beleza? Vamos falar sobre Havnica remasterizada. Algumas pessoas estão dizendo aí que, né, vai trazer aí, vai abrir o ano, né, que logo depois vai ter uma outra coleção em Havnica. Então é o retorno do retorno do retorno pra Havnica, antes do retorno do retorno do retorno do retorno à Havnica. O que é essa coleção, galera? Essa coleção vai ser lançada ali no dia 12, tá? A partir do dia 12 de janeiro. É uma coleção de cartas reprintadas. O que seria isso? Não tem nenhum lançamento de carta nova nessa coleção. São só cartas que fazem parte aí de vários anos de lançamentos dentro desse plano, que é o plano de Havnica, um plano muito importante. Inclusive que tivemos aí a Guerra da Centelha, que foi um dos maiores plots aí, né, da história do Magic. Quando, enfim, o Nicobolas, um dos maiores vilões do Magic, senão o maior, foi aprisionado, né? Alguns anos atrás tivemos aí. Temos o símbolo, datas importantes, né, vai ser lançado em janeiro. Então teremos Friday Night Magic e jogo na loja, né, eventos na loja em janeiro. Ah, Thiago, que tipo de evento vai ter pré-release? Não, não tem pré-release desse tipo de coleção. Normalmente o que as lojas fazem são eventos de draft, tá? Aqui no Brasil é bem mais complicado o preço dessa coleção. Normalmente é um preço maior do que o preço de uma coleção T2. Então o draft de uma coleção assim pra uma loja, às vezes é um draft caro, os jogadores não querem fazer. Mas, enfim, eu como amante de draft tenho que vir aqui falar pra vocês, né, esse ano, no começo do ano, a Epic me convidou pra jogar um evento de draft de Dominária Remasterizada. E, cara, eu amei, né, não só porque, enfim, eu tive uma sorte de abrir uma carta de mil reais, mas se você não sabe do que eu tô falando, tem vídeo aqui no canal, tem um vlogzinho de Dominária Remasterizada muito legal desse dia, vale a pena você dar uma conferida depois, beleza? Então, eles estão trazendo novamente, agora parece que todo começo de ano vai ter uma coleção remasterizada. E o que eles trazem? Eles trazem cartas aí, né, interessantes de serem reprintadas, que jogam em alguns formatos. E outras cartas, outras muitas cartas completamente desnecessárias pro Magic, sejamos honestos aqui, são cartas que não, que, cara, são apenas book, né, aquelas cartas que ficam na caixa de sapato, sem fazer nada, sem utilização nenhuma, por conta do ambiente do draft. Uma outra coisa muito interessante dessa coleção é que ela vai ser a última, que nós vamos passar rápido aqui, mas vou falar disso tudo, tá? A última termos os Draft Boosters, porque a partir da próxima coleção lá da Mansão Karlov, tá? Nós não vamos ter mais os Draft Boosters, vamos ter nem os sete Boosters, né, os Boosters de coleção, vai... esses dois tipos de Boosters vão virar um só, o Play Booster. Tem vídeo aqui no canal explicando sobre isso também, depois, se quiser, não sabe do que eu tô falando, dá uma procurada aí. Então, aqui eles tão falando, ó, quase 300 cartas nessa coleção, sendo que são 111 comuns, dessa daqui a gente pode falar tranquilamente que dessas 111, talvez 100 delas, talvez até mais, sejam lixo, tá ligado? Sejam, tipo, cartas, enfim. 90 incomuns, também posso falar tranquilamente que pelo menos 80% dessas cartas incomuns não valem nada. Aí vamos ter 71 raras e 20 míticas, né, que talvez interesse um pouquinho. De cara, a gente já tem duas cartas que são muito legais, principalmente pra Commander, né, eu acho que essa coleção, ela vai abastecer aí principalmente os comandeiros. Cyclonic Rift, uma carta que é Stepple do Commander, eu sei que algumas pessoas não gostam desse, né, desse tipo de palavra para o Commander, né, e o que é Stepple, Tiago? Stepple é aquelas cartas que são muito importantes, que jogam muito, que, cara, são cartas chaves do formato. Tipo só o Ring, tipo o Torre de Comando, Torre do Comando, do Comandante, enfim, Command Tower, são cartas Stepple do Commander. O Cyclonic Rift é uma carta azul Stepple do Commander, mas a gente não vê todo mundo jogando com ela, porque é uma carta cara pros padrões brasileiros de preço. Então acaba que a gente prefere botar outras cartas, e eu acho legal diminuir ali o Power Level, deixar as coisas mais tranquilas numa mesa de Commander. E o Deathrite Shaman, uma carta bem legal também, ele jogou muito no Legacy, foi banido no Legacy, jogou muito no Modern, foi banido no Modern, depois ele foi desbanido do Legacy, eu acho que ele tá desbanido agora. Agora, o que eu acho legal aqui, tá? Eles vão trazer pra gente 135 cartas com frame retrô, esse frame, o old frame, né? Eu sei que muita gente que começou a jogar Magic depois de 2000 e alguma coisa, eu esqueci agora, depois do que lançaram o frame novo, 2003, 2004, 2005, não sei, não lembro a data exatamente. Você que é mais velho vai lembrar e vai colocar nos comentários. Eu sei que muita gente que começou a jogar o Magic depois da mudança de frame do Magic, odeia o frame antigo. Mas assim, quero que vocês entendam que existem pessoas que amam, existem pessoas que amam frame antigo, existem pessoas que amam frame antigo foil e colecionam cartas de frame antigo foil. Tipo essa pessoa que está falando com vocês nesse momento. Eu acho isso aqui, cara, assim, maravilhoso porque eles não estão deixando de fazer cartas de frame novo, não estão deixando. Mas estão trazendo essa nostalgia de uma forma que não é uma forma chata, não é uma forma que tá enfiando goela abaixo de ninguém, entendeu? Então assim, eles não estão empurrando esse frame antigo goela abaixo dos jogadores, não. Tem quem goste, tem quem não goste. Pra quem não gosta tem frame normal, pra quem gosta pode colecionar essas cartas. Isso eu acho incrível, tá? Aí ele vem falando que tem algumas cartas que não vem, né? O frame só vem, acho que, nos boosters de colecionador. Vai ter dois tipos de booster e vai ter algumas cartas exclusivas também, tá? Pro booster de colecionador. Então, fiquem atentos aí a essa lista aqui de cartas. Eu vou deixar o link desse texto aí na descrição do vídeo, tá? Pra vocês darem uma olhada, de repente, vocês querendo alguma coisa ou outra, saber que tipo de produto vocês têm que comprar, tá? A gente vai ter também estilo anime ou estilo, enfim, desenho. É algo que começou lá na Guerra da Centena. Eles estão trazendo de volta aqui, né? E eles já trouxeram isso de volta em várias coleções. Novamente, gente. Ai, Thiago, esse negócio é um sá. Horrível. Velho, horrível pra você. Você não gosta do Bruvac? Pô, eu achei incrível, tá? Eu não acho que todas as artes de anime são incríveis, mas eu curto várias delas. Por exemplo, essa do Bruvac eu achei maneiríssima. Então, eu não teria problema nenhum de, pô, abrir um booster e, caraca, abrir um Bruvac, sabe? Pô, vou usá-lo, vou jogar. Ah, não gostei, pô, vou passar, vou trocar, etc e tal. Vou vender, enfim. Agora, não gostou, mas quer ter um Bruvac? Cara, isso aqui não é pra ficar triste, tá? Bruvac é uma carta bem legal, bem forte, pra quem gosta de deck de Milá, né? De tombar a carta do topo do Grimora do Cemitério. E esse cara aqui tem uma printagem muito baixa, né? Porque ele saiu numa coleção especial. Saindo aqui, mesmo como mítica, talvez caia um pouco de preço. Temos aí o Lord of the Void também. E vamos ter várias outras. São 40 cartas, tá? Borderless. Sendo 23 raras e 17 míticas. Entre essas 23 raras, tá? A gente vai ter as Shocklands. O que são as Shocklands? Cara, isso aqui é bem legal. Elas vão ter na versão normal, na versão frame antigo e na versão full frame, né? Full art. E Shocklands são basicamente terrenos que, cara, jogam todos os formatos possíveis, né? Jogam Legacy, não tanto, né? Mas jogam Legacy. Podem ver jogo no Legacy, no caso. Jogam Modern, jogam Pioneer. Quando estão válidas no T2, jogam muito T2 também. Então são cartas muito importantes que a Wizards deveria estar reprintando, assim, muito. É bom termos ela aqui. Queria que eles reprintassem também. Na Mansão Karloff. Não sei se vai ter. Porque essas cartas aí são cartas que são muito jogáveis, muito legais, muito importantes. E, pô, podiam estar ali valendo seus 15, 20 reais no máximo, sabe? Enfim, espero que venha. E aí, gente? Serializado. Pra quem não assistiu os meus vídeos recentes falando sobre cartas serializadas, tá? Eu acho isso aqui, cara, é muito legal, tá? Tipo, ah, nossa, mano, é serializado e tal. Mas, olha, é uma coisa legal quando você torna isso especial. Putz, o Senhor dos Anéis tem lá o Anel serializado, tem o Sol Ring serializado. Mano, como são coleções especiais com coisas especiais, é legal. Se você faz uma coisa especial em toda coleção, essa coisa, pra mim, deixa de ser especial. Então, ai, Thiago, mas aí tu vai abrir, mas tem Vents ali, um de 500, você está milionário. Cara, assim, sendo muito honesto, eu meio que caguei, sabe? Eu não tô jogando Magic pra ficar rico, sabe? Se eu quisesse ficar gastando dinheiro com raspadinha, que é basicamente você abrir um booster, né? É um gacha. Uh, gastei 100 reais aqui nesse booster. Caramba, abri uma carta de 5 mil reais. Nossa, como eu sou esperto. Não, mano, se eu quisesse isso, eu jogaria na Mega Sena toda semana, sabe? Muito mais barato do que um booster, eu acho, jogar na Mega Sena, e eu posso ganhar muito mais dinheiro. E talvez a chance de ganhar seja tão pequena quanto uma chance de abrir uma carta serializada que vai valer milhões de dinheiros, que depois eu vou ter que tentar vender, sabe? Não, mano. Na boa, uma coisa é fazer isso numa coleção do Sol dos Anéis, entendeu? Nossa, coleção aqui, putz. Olha, essa é a minha opinião. Não sei se vocês concordam. Deixa nos comentários o que vocês acham, beleza? Vamos ter 64 cartas serializadas. Pô, 64 cartas serializadas, mano. É muita coisa. E aí vamos ter aqui os produtos, né? O Draft Boost, como eu havia falado, né? Cara, é pra quem quer jogar draft mesmo. É uma coleção voltada pra quem quer jogar draft, tá? É uma... Eu acredito que essa coleção não vai estar no Arena, tá? Eu sei que alguém vai perguntar Pô, Thiago, e o Arena? Cara, eu acho que essa coleção provavelmente não deve estar no Arena. Dominária remasterizada eu acho que também não entrou no Arena. Então, assim... Mas não me surpreenderia agora que eles criaram o Timeless, né? O formato novo no Arena. Se vocês quiserem que eu fale sobre a minha opinião sobre o Timeless, deixa nos comentários. Eu tô querendo muito saber... Eu tô querendo muito falar sobre isso, mas eu sinto que o meu público ultimamente... A grande parte do meu público tá meio que cagando pro que eu tenho a falar sobre Arena. Não quer que eu fale de Arena. Então, assim... Se o meu público não quer, não tem por que falar. Agora, se vocês quiserem que eu fale a minha opinião sobre o Timeless, né? Essa nova... formato do Magic the Gathering Arena. E é uma opinião, cara... É... É... Controversa, tá? Deixa nos comentários que eu faço esse vídeo pra vocês. Enfim, aqui vem falando sobre o que pode vir, a raridade. Aqui no Collector Booster também, a mesma coisa, tá? Obviamente, se tivermos evento na Epic de draft, vou tentar agitar isso. Então, se você é de São Paulo, pode colar na Epic aí e tá interessado ou interessada interessada num draftzinho de Dominária Remasterizada, me dá um toque aí nos comentários, segue minhas redes sociais, me manda mensagem nas redes sociais, Twitter, Instagram, pra gente poder agitar isso, tá? Vamos agitar. Precisamos só de oito pessoas. Já tem uma, então eu só preciso de mais sete agora. Se você quiser, seis. E aí, quanto mais gente, né? Menos gente. Fez sentido? Fez sentido, eu acho. Enfim, é... E aí, cara, obviamente, né? Se... Se as distribuidoras trouxerem no tempo certo aqui pro Brasil, né? Né, distribuidoras? Né, né? É... Vamos ter o vídeo disso. Se tiver o draft, vai ter vídeo. Se tiver o material, vai ter unboxing. Então, fiquem ligados aí. Já se inscreve no canal se não for inscrito pra não perder, beleza? E tá aí. Tá aí as porcentagens, gente. Honestamente, olha, caguei pra isso tudo. O que eu queria passar aqui com vocês antes de terminar o vídeo é mais algumas cartinhas, né? Eles fizeram aqui uma... Deixa eu aumentar um pouquinho aqui. Eles fizeram uma threadzinha, né? Teve uma live hoje. O vídeo tá no YouTube. Mas, assim, vídeo eles ficam falando um monte aqui, ó. Eu não vou ficar fazendo um react de um vídeo de meia hora, que aí ficaria um vídeo de uma hora de react pra vocês. Enfim, se quiserem dar uma olhada, tá lá no YouTube da Wizards. Eles trouxeram aqui, ó, algumas cartas, né? Cloudstone Curious, se eu não me engano. Acho que essa carta jogou ou joga Modern Legacy, né? Custo 3, toda vez que um não artefato, uma permanente não artefato entre o campo de batalha sob seu controle, você pode devolver uma permanente ser controladora que compartilhe o tipo pra mão do seu dono, né? Combo, né? Isso aqui, ó, fede a combo. E aí, ó, não entre em pânico, Nicobolas não está de volta, mas teremos o reprint do Planeswalker, Nicobolas, Dragon God, né? Deus Dragão. Aí, passando mais pra frente, teremos aqui, ó, olha que legal, ó. Cara, é isso aqui. Vou até abrir isso aqui pra gente dar uma olhada. Olha que coisa, gente, fantástica, tá? Você não gosta de retro, de frame retro? Pô, legal, tu tem aqui o frame normal. Pô, você não gosta de frame, é, é, de anime? Pô, legal, tu tem o frame normal. Agora, além do frame normal, tu tem frame retro e frame de anime. Cara, isso aqui, mano, não acho que eles devem ou tem que fazer pra todas as cartas, mas acho muito legal quando eles têm uma curadoria que, cara, uma curadoria inteligente pra trazer umas cartas assim. Por exemplo, a Savra. Cara, Savra é uma ótima comandante. Eu duvido que você, que de repente, queira montar um deck, sei lá, ah, de reanimate ou meio que um aristocratas ou alguma coisa nesse sentido e você gosta de preto e verde, mano, a Savra é ótima, né? Toda vez que você sacrifica uma criatura preta, você pode pagar dois de vida. Se fizer cada jogador, outro jogador sacrifica um bicho, né? E toda vez que você sacrifica uma criatura verde, você pode ganhar dois de vida. Cara, interessantíssima. Inclusive, eu não tenho um deck Golgari, acho que essa carta seria uma ótima comandante, né? Eu adoro trabalhar nesse tipo de mecânica. A gente vai ter o Karlov também, mesmo esquema, tá? Enfim, passando pra frente, vamos ter os Guild Gates e os Sinates. Aqui, vou ser muito honesto, eu queria que tivesse os Sinates Old Frame e Foil, sabe? Eu fiz uma loucura alguns anos atrás quando saiu o Secret Lair dos Sinetes, tá? Do Dan Frazier, que é um artista, cara, já veio pro Brasil, é um artista icônico, tenho foto com ele, tenho cartas assinadas por ele e eu fiz a loucura de comprar o Secret Lair do Dan Frazier dos Sinetes, dos Sinetes, né? Old Frame, Foil, só que eles tem um Foil meio que meio que aquele Foil Etched, sabe? Não é meu Foil favorito, eu amo as cartas, mas não é meu Foil favorito, então eu ficaria muito feliz se viesse num Fold Frame Foil num Foil normal. Aí, mas eu não sei se vai ter porque justamente eles não colocaram aqui, tá vendo? Aqui nas Shock Lens, né? Eles colocaram as Shock Normais, as Shock Fold Frame e as Shock Full Art, como eu havia falado pra vocês, né? Bem legal também, tá? Chromatic Lantern, galera do Commander que joga com três cores ou mais, assim, pra deck de duas cores eu acho um pouco exagero jogar com Chromatic Lantern, tá? Mas deck de três cores ou mais, ótimo, tá? E aí, cara, várias outras cartas legalzinhas, aí vão vir por cada combinação de cor que representa ali um tipo de guilda de Havnica. Então tem os Azores, azul e branco, né? Pô, Lavínia, ok, não acho grandes coisas, Esfixia Revelation, cartinha legal, esse Warrant Warden, achei uma bosta, sabe? Tipo, mano, essas outras cartas aqui, mano, Condem, Remand, bacana, as outras, não sei se vocês discordam, tá? Mas se discordarem, deixem nos comentários e justifiquem porque pra eu entender, às vezes eu mudo meu ponto de vista quando vocês deixam os comentários bem elaborados, explicando o ponto de vista de vocês. Mano, acho que são cartas, é isso, peso de papel, sabe? Pra jogar draft e não servem basicamente quase em lugar nenhum, cara, nenhum, sabe? É bem complicado. Enfim, tá aqui mais outras versões, aí passando pra frente, né? A gente vai ter aqui, mano, se você nunca viu, procura depois no Google. Tem um livro, se eu não me engano, acho que alguma coisa, cara, alguma coisa relacionada à religião que tem essa ilustração aqui do Magic e é super conhecido na comunidade pra galera mais antiga do Magic, né? Cara, não é uma carta que eu vejo muita gente jogando, usando, né? Mas não é de todo ruim, dá pra jogar no Commander. Hellkite, ótimo, maneiríssimo. Responsive Resurgence também, aquela coisinha. E aí de resto, mano, Lightning Helix, bacaníssima, pô, legal. Mistral Charger, custou 2, 2, 1 voar. Puts, que cansado, tá ligado? Então assim, caraca, achei que fosse um Fractose isso aqui, mano, não parece que, pô, isso aqui parece muito aquele Fractose, o novo, o que tem voar e ímpeto, cara, muito, muito, muito. Mas enfim, cara, são cartas que, na minha opinião, assim, velho, é, é, pô, pra mim é, é, cara, gasto de papel, tá ligado? Com todo, com todo respeito, com todo respeito. Mix the Muddle é bem legal, pô, bom reprint, esse Mix the Muddle, tá? Persistente, prestitionizo você, muito honesto com vocês, que eu acho uma bosta, assim, com todo respeito também. Esse Drift, né, Fantasmas, também legal. Ah, legal, essas cartinhas com o Transmute é legal pro, pro Commander, né? Mas a gente vem pra cá, por exemplo, o Spirit Agent, uma bosta, esse sinistro, essa sabotagem, cara, ninguém usa isso no Commander, velho. Então assim, é, é, cara, eles não botaram, por exemplo, aquele, aquele carinha com flash, que custa 4, quando a gente fosse comprar mais de uma carta por turno, ao invés disso você compra. Cara, assim, é, é umas escolhas que a Wizards faz que realmente não dá pra entender. Eles podem fazer uma, uma coleção muito boa. O que me parece, o que me parece, não sei se vocês vão ter essa mesma impressão, tá, guys? O que me parece é o seguinte, pô, vamos fazer uma coleção que tem algumas coisas interessantes, mas não vamos fazer uma coleção muito boa, porque, logo depois a gente vai lançar uma coleção que a gente quer, que eles têm que comprar, que é uma coleção T2, que é a mansão que ela vem. Então deixa quem, um ou outro que tem dinheiro, gastar dinheiro com isso aqui, é, e aí quem, 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 a galera mais fodida, tá ligado? Vai lá e compra a, a, a coleção que eles têm que comprar, sabe? Mano, é o que fica de impressão pra mim. Eles não colocaram aqui, por exemplo, é, aquelas, é, duas remoções de custo 2 BG, né? Podia colocar uma ou outra, nem precisa botar as duas, né? Que destrói permanente, tem aquela que destrói permanente, o oponente busca um terreno, enfim, é, Assassin's Trophy, né? Cara, desculpa, sabe? Ó, o Gru tá até mais legalzinho, eu gostei do Yarg, cartona, carta muito boa, né? Don't Rerate legal, também, Trash, 3, Trash, pô, uma bosta, assim, com todo respeito, cara, tem uns negócios aqui, ah, essa Ciliana, acho que joga Pauper, então, tipo assim, podiam pensar um pouco mais holístico, né? Cara, carta comum, vamos encher de carta comum pro Pauper, é, carta rara, é, incomum, vamos encher de carta rara em comum pro Commander, sabe? Mas assim, eu acho que eles têm as limitações deles também, né? Como a gente tá falando de Ravnica, é, não dá pra eles também, pô, fugirem muito do básico, do básico, do básico, sabe? Esse Raul aqui é horroroso, se eu não me engano, acho que tem um, não é horroroso, mas enfim, tem um outro Raul antigo muito melhor, tem outro Raul novo, acho que é muito melhor do que esse cara aqui também, então assim, eu acho que é má vontade, tá galera? Eu vou ser muito honesto com vocês, eu acho que é má vontade, tá? Com todo, pô, toda honestidade do mundo, eu acho que é má vontade, cara, se você resolve aqui, mano, a teisa, pô, legal, sabe? Mas cara, sei lá, mano, enfim, cara, é isso, é, aqui o, 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 o Raquidos, né? Christopher, Forgotten Gods, cartinha legal também, as outras duas, cadê o Bedevil? Cadê o Bedevil, né? Podia ter, podiam ter reprintado o Bedevil, uma ótima, uma ótima remoção, ótima remoção, já vim da bicicleta, lá era pro The Stage, legal, Skilled the Critics, legal, mas pô, podiam ter trazido o Bedevil, né? E aí por último, aqui é por último, tem o Celeste, aí tem o Simix, né? Vamos ver o que que tem de bom aqui, Short of Calling, legal, Acorde do Chamado, pô, legal, Tosimi, esse Tosimi, né? Ok também, Caldo Conclave, meio cansado, deixa eu ver se tem alguma coisa legal aqui também, só coisas cansadas, Rootborne Defense eu acho legal, é, mas meio cansado, né? Tipo assim, eu tô sentindo que essa coleção, ao invés de estar meio a meio, tá ligado? Meio, meio cartas, muito hype, legais, meio cartas, pô, meia bomba, que só servem pro draft, eu tô sentindo que tá um 70 a 30, assim, eu precisaria ver, eu vou dar uma olhada com calma depois na coleção inteira, sabe? Mas vendo esses highlights deles, eu sinto que a coleção tá meio 70 a 30, 70 coisas bostas, e 30 coisas interessantes, legais, pra quem joga o Magic como um todo, seja Commander, seja, é, formatos, é, construído 60 cartas, entendeu? É, enfim, é, queria saber a opinião de vocês, bom, esse experimento 1 eu fiquei feliz, tá? Porque, cara, eu tenho um deckzinho de humanos, por incrível que pareça, isso aqui é um humano, né, por incrível que pareça, mas eu tenho um deckzinho de humanos, que eu acho que eu vou correr atrás de 4, experimento 1, ou de frame foil, vou correr, vou ver se eu consigo, tomara que não seja muito difícil de, de sair, é, e é isso, guys, aqui é Zegana, Zeganinha, e aí vem outras coisinhas aqui, Supporter, Fear of Dan, Open the Gates, Arboreal Grazer, aí ó, pra galera que joga de, de, de Lotus no, no Pioneer, de repente, e outros também decks, sei lá, que de repente gosta de um old frame foil, pode colocar ali a preguicinha, isso aqui só vai ter no Collector Booster, tá, Collector Booster, cara, Esfera, Esfera da Salvação, carta ótima, ótimo reprint, só no Collector Booster, Aetherizar, carta maravilhosa, é, pô, é o, é o Cyclonic Rift, budgetíssimo, tá ligado, maravilhoso também, pra, 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 mesas de Power Level mais equilibrados, mais medianos, só no Collector Booster, ah, por quê? Porque vai estragar o, o, o draft, então, mano, pô, aí eu não sei, velho, honestamente, difícil, né, galera, difícil, pô, difícil, é, é, Creeping Teal, meio, meio whatever, jogou no Modern, nem se joga mais, Wilderness Reclamation, legal, pra Commander também, tudo isso aqui, se eu não me engano, acho que é só, e o Pack Rat também, que vai vir, guys, só, só em Collector Booster, tá ligado? Então, meio, meio, meio vacilo, eu acho, tá? Mais Collector Booster, Retro Border, Piffin, Needle, Carnes Bastion, joga bastante Commander também, Tesspan Stage, joga Commander e, e, Pioneer e, Legacy também, legal, legal, Enter the Infinite, Niv Mizete, aí galera do, do Niv Mizete aí, ó, e por último, esse aqui, o Firemind, pô, lindo, né, lindo, lindo, pô, é isso, então, guys, esse foi, né, esse foi, a Joelma no TikTok Awards, beleza, Joelma no TikTok Awards, essa foi minha análise, essa foi aí, meu panorama, junto com vocês aí, sobre o que que a Wizards anunciou, é, eu tô vendo hoje, no dia que ela anunciou, mas pra vocês, esse vídeo só vai sair no dia seguinte, ao meio dia, espero que vocês estejam vendo logo no lançamento, pra dar aquela moral, e eu queria saber a opinião de vocês, e aí, o que que vocês acharam? Vocês concordam com os pontos que eu abordei aqui? Diz pra mim aí no chat, nos comentários, os pontos que vocês concordam, os pontos que vocês discordam sobre essa coleção, tudo que eu apresentei sobre essa coleção, e se vocês querem acrescentar alguma coisa a mais, sabe, é, novamente, gente, eu sei que, cara, a maioria de vocês está cansado, é, de tanto anúncio, tá, mas eu queria lembrar vocês também, que, pra mim, eu que produzo conteúdo, isso aqui é meu trabalho, é, cara, trazer essas notícias, essas notícias são, são legais, são importantes, porque a gente não fica muito tempo sem falar sobre novidade, e eu foco muito aqui no canal em trazer essas novidades pra vocês, então, eu queria pedir pra vocês, cara, se vocês gostam do meu trabalho, por mais que vocês estejam cansados, de repente, da quantidade de lançamento, cansados com a Weezys, cara, tenta prestigiar, pelo menos pra ficar por dentro das novidades, e, e, assim, é, cara, eu sei que nem toda coleção é pra todo mundo, eu sei que a maioria de nós tem que escolher qual coleção vai querer pegar, vai querer comprar, vai querer gastar dinheiro, vai querer, enfim, é, colecionar, é, mas a gente não precisa ficar por fora de tudo, sabe, a gente não precisa, tipo assim, ah, então eu vou ignorar completamente isso aqui, não, pô, pelo menos fica por dentro, sei que sempre vai ter uma coisinha ou outra, que vai, é, te agradar, seja, por exemplo, pô, legal, trouxeram a Shockland de volta, tomara que elas fiquem baratas, que eu posso agora fechar a Shockland pro meu deck de duas, três, quatro cores agora, vou pegar, entendeu, então você fica esperto nisso também, vocês ficam espertos nisso também, no que tá rolando no mundo do Magic, beleza? Bem, espero que vocês tenham curtido esse vídeo, não deixem, né, de, 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 não dar o like, pelo amor de Deus, calma, não deixem de, eu ia falar não deixem de deixar o like, mas, deixa o like, por favor, deixa o like, ajuda o canal, não esqueçam de se inscrever, e também não esqueçam de compartilhar aí, seus grupos de, de Magic, seus amigos, amigas aí, que querem estar por dentro da coleção, beleza? É isso, galera, muito obrigado por ter assistido esse vídeo até aqui, um grande beijo no coração de vocês, e até a próxima, valeu!